Aqui é muito lugar. Em Minas, pô. Eu gosto muito de Minas. Vai ter a Bienal de BH agora. Eu fui embora de Minas. Eu acho que eu vou demorar um pouco pra voltar. Eu fiquei traumatizadíssimo. Vocês de Minas, por favor, compareçam à Bienal de BH pra contar com o que foi. Eles estão meio desesperados. Não sei o que tá rolando. Eles trocaram de gestão e eu tô torcendo pelo sucesso da Bienal porque quanto mais eventos literários é melhor pra todo mundo. Exatamente. Diz aí se o Paulo Hatz vai ou não. Alguém já sabe se o Paulo Hatz vai ou não? Ele comentou alguma coisa sobre... Talvez ele vá. Ele falou, ó que eu vou. Aí a Bienal falou, então vem. Ele falou, ó que eu vou. E aí acho que ele mandou um media kit, né? Talvez eu vá. Mas eu já vi um... Já não é o primeiro. Eu vi umas meninas de uns IGs por aí também fazendo comentários. Enfim, tá estranho. Tá estranho. Eu achei a data ruim. Tava conversando com a Ana Andrade hoje porque vai ser muito próximo da Bienal de São Paulo. Fica ruim pros autores. Fica ruim... Quando é que vai ser mesmo? Acho que dia 21 de setembro. É assim que acaba. Nossa. É menos de uma semana entre um evento e outro. A Ana vai estar descansando o burnout da Bienal de São Paulo ainda. Enfim, se você que é da Bienal de Minas tá nos assistindo se você conhece alguém da Bienal de Minas mande o link pra ele pra ter um pouco mais de cuidado com essas coisas. Eu sei que às vezes o calendário é apertado. Faz depois do dia 20 de novembro que todo mundo recebeu o décimo terceiro. Vocês são burro. Mas aí não vai ter... Inclusive a Bienal do Rio me chamou hoje falou aqui... Aqui, ó. Abre a canela. Sim. E essa fita aí? Ah, não vai ser tão difícil. A Bienal do Rio ia ser em julho, não ia? Sim. Agora é em junho, tá, rapaziada? Tá sério? 20 de 25? É, junho 20 de 25. Ah, que pena. Não vai ter criança? Vai ter, porque as férias... Ah, não, mas elas não vão obrigadas na escola. É, elas não vão obrigadas. E aí, eu vou ter que lembrar porque eles me mandaram a data. Mas em junho, a maioria das vezes tem voltado. Isso aí, em junho. Em férias e em junho. Mas então, o evento vai ser em junho agora. Um beijo pra todas as crianças do Brasil. Como diz o Belém. Então, elas não estão de férias ainda. Quem tem filho aí? Quando que é as férias? Depende da escola. Ah, você tem? Eu tenho. Você quer garfo? O que é isso? Depende. Ensino médio é de uma forma. É fundamental é de outro. A escola vai colar é de uma forma. Municipal de outro, estadual de outro. Então, não tem como. E muda de estado pra estado, né? Bom, o importante é que já temos a data. Já sabemos quando nos veremos no Rio de Janeiro. Não vai, Lucas? Vai, de um jeito todo... É, em junho é meio doido, né? Mas vai, vai sim. Caramba, tá tendo uma coleção de comida aqui. Deixa eu ir lá buscar um papel pra rapaziada, né? Opa, foi lá. Deixa eu só acabar esse vídeo aqui, porque senão... Deixa eu ir lá buscar um papel pra rapaziada, né? Deixa eu ir lá buscar um papel pra rapaziada, né? Deixa eu ir lá buscar um papel pra rapaziada, né? Deixa eu ir lá buscar um papel pra rapaziada, né? Obrigado.